A Fórmula 1 continua sendo um sucesso comercial na Band, que agora conseguiu trazer dois ex-patrocinadores da Globo para a temporada 2022. Muito bem, pessoal. Eu já falei algumas vezes aqui no canal que a Fórmula 1 na Band, apesar de ter metade da audiência da Globo, é um sucesso comercial. E cada vez mais isso fica maior. Segundo informações publicadas pelo Gabriel Wacker no site Notícias da TV, a Band fechou três cotas de publicidade para a temporada 2022 e renovou outras três. Dessas três novas, duas são de empresas que patrocinavam a Fórmula 1 na Globo até 2020, o último ano em que a emissora transmitiu a principal categoria de automobilismo do mundo. São elas a montadora Renault e o Banco Santander. Isso mostra que a Band está conseguindo trazer empresas de peso para patrocinar, gente que coloca dinheiro graúdo no mercado há muito tempo. Na Globo, cada cota saía por quase 100 milhões de reais. É claro que na Band, com uma audiência menor, um alcance nacional menor também, esse valor vai ser menor. Tanto que a informação do Wacker é a mesma do ano passado. Cada cota está saindo mais ou menos por 20 milhões de reais. E aí a Band, com seis cotas vendidas, já está chegando, portanto, a 120 milhões de reais. Esse valor, como eu já expliquei aqui no canal, é dividido com a Liberty Media, que é a empresa responsável pelos direitos comerciais da Fórmula 1. Mas beleza, vamos falar então quais são as marcas que fecharam com a Band para essa próxima temporada. Além do Santander e da Renault, que são as novas empresas e que eram da Globo, a outra marca que está entrando agora em 2022 é o Posto Ipiranga. No tempo da Fórmula 1 na Globo, quem ficava responsável, entre aspas, pela cota de postos de combustíveis, não que exista uma, mas era a Petrobras. Mas a marca Ipiranga também é um dos maiores anunciantes da televisão brasileira. Isso mostra que a Band conseguiu no mercado publicitário um alto nível de respeitabilidade. Se eles desconfiaram no primeiro ano, não quiseram transferir logo o dinheiro que colocavam na Globo, é porque eles não sabiam como seria. Mas a Fórmula 1 na Band foi um sucesso. Não apenas por uma temporada incrível, que teve o título decidido literalmente na última volta entre Lewis Hamilton e o campeão Max Verstappen, mas também porque a Band conseguiu conquistar o fã da Fórmula 1, está transmitindo os treinos no sábado, coisa que a Globo não fazia mais. Tem uma cobertura muito ampla no Bando Esportes, coisa que o Sport TV também tinha, mas com muito mais aparições da repórter Mariana Becker, por exemplo, que agora vai estar afastada no começo da temporada, teve um problema lá, caiu, teve que fazer uma cirurgia, mas em breve estará de volta, que ela possa se recuperar bem. Mas ela aparecia muito mais na Band, nos telejornais, nos programas esportivos e tudo mais, mostrava para o telespectador um lado da Fórmula 1 que a Globo não dava espaço para a gente poder ver. E vamos falar agora então das três marcas que renovaram, que já estavam no ano passado. São a Claro, a Heineken e também a Filco. Portanto, marcas de peso, tirando a Filco nos últimos anos, todas as outras marcas que patrocinam a Fórmula 1 na Band são conhecidas da Globo de alguma coisa, de algum programa, de algum evento. Todos são anunciantes pesados, então está de parabéns o departamento comercial da Band também. Ainda segundo a informação publicada pelo Gabriel Wacker, ainda há espaços para serem vendidos. Por exemplo, ações de merchandising conduzidas pelo Sérgio Maurício, o narrador, durante as transmissões. É uma coisa mais ou menos parecida com o que é feito no SBT, na Libertadores. Se você acompanha o pré-jogo, o intervalo, você sabe que o Theo José faz. Não são as cotas da Libertadores no SBT, são ações contratadas para o intervalo e há uma remuneração específica para aquela inserção que está sendo feita. No caso da Fórmula 1 na Band, isso também poderá acontecer com a narração, com o testemunhal que eles falam no mercado publicitário, do Sérgio Maurício, que também pode ser uma fonte muito interessante para aumentar os ganhos da Band e da Liberty Media. Como eu falei no começo do vídeo, hoje aí especulados na casa de 120 milhões de reais por temporada, sendo 60 milhões para a Band e 60 milhões para a Liberty Media. Uma coisa que está todo mundo especulando também é sobre a volta de um piloto brasileiro à Fórmula 1, justamente nessa temporada agora, a segunda da Band na categoria depois de muitos anos, que é o Pietro Fittipaldi. Vamos então esperar para ver, porque eu não sei se isso vai trazer um aumento de audiência tão logo. O fato é que a Band tem oportunidades muito legais para liderar a audiência, se essa temporada for legal de novo, temos a abertura da temporada no domingo, dia 20 de março, corrida ao meio-dia no Bahrein, então é um horário legal, a grade da Globo de domingo não anda lá essas coisas. Vai que consiga por todo aquele hype que é criado antes de começar a temporada, dessa vez tem um resultado melhor do que no ano passado, quando a Band estreou ali na casa dos 4, 5 pontos. Lembrando que em 2022, nós teremos de volta as corridas de madrugada na tela da Band. A Band não mostrou nenhuma no ano passado, porque não aconteceram, tanto a Austrália como o Japão foram canceladas, dessa vez estão previstas no calendário, a Austrália em abril, o Japão em outubro. Vamos ver como é que vai ser esse combo, porque a gente sabe que a madrugada da Band não era exatamente conhecida por automobilismo, mas pode se beneficiar da audiência que vai pegar, dependendo da hora que começar. E para a gente finalizar, a audiência da Globo ser o dobro da Band, mas a audiência da Fórmula 1 na Band é formada, isso também está na matéria do Wacker, principalmente pelo público AB, classes AB, ou seja, um público que consome muito, e principalmente de homens acima de 35 anos, que são o perfil dessas marcas que estão aqui anunciando na Band. Então o fato de não ter a outra metade que ficou na Globo, que não migrou para a Band, não quer ver Fórmula 1, não significa muita coisa para esses anunciantes, ainda mais quando eles podem pagar 20% do que eles pagavam para anunciar na Globo, muitas vezes para chegar ao mesmo público, para ter o mesmo efeito da propaganda, pagando menos, mas chegando às pessoas certas. Vamos acompanhar com certeza que a temporada 2022 da Fórmula 1, será tema ao longo do ano no canal, e fico com o vídeo para você se inscrever, participar sempre com a gente aqui, tá bom? Como você acha que vai ser a audiência da Band? Deixa nos comentários aí, no final do ano a gente volta nesse vídeo para ver quem chegou mais perto. Dá a sua média aí, no ano passado ela ficou entre 4 e 5 pontos, dessa vez vai ser maior ou menor? Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde o seu time joga, ou seria aqui você sabe onde o seu piloto corre, não sei, tá bom.